Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a síndrome de Steve Pearson. Esta é uma condição rara, mas altamente incapacitante, que afeta a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Hoje, vamos explorar o que é a síndrome de Steve Pearson, suas causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. Além disso, vamos discutir o impacto emocional e social dessa síndrome em pacientes e suas famílias. Vamos mergulhar neste mundo complexo e muitas vezes mal compreendido da síndrome de Steve Pearson. O que é a síndrome de Steve Pearson? A síndrome de Steve Pearson, ou SPS, é uma doença neurológica rara caracterizada por rigidez muscular grave e espasmos involuntários. Ela pode afetar qualquer parte do corpo, tornando os movimentos difíceis e dolorosos. A SPS também pode causar uma variedade de outros sintomas, como ansiedade, depressão e ataques de pânico. Embora a causa exata da SPS ainda seja desconhecida, acredita-se que seja um distúrbio autoimune que afeta o sistema nervoso central. Sintomas e diagnóstico Os sintomas da SPS podem variar de pessoa para pessoa, mas a rigidez muscular persistente e os espasmos são os sintomas mais comuns. Esses espasmos podem ser desencadeados por estímulos emocionais, sons altos ou toques leves. O diagnóstico da SPS pode ser desafiador, pois muitas vezes é confundido com outras condições, como a esclerose múltipla ou o distúrbio de movimento. No entanto, exames clínicos, testes de sangue e exames de imagem podem ajudar os médicos a identificar a SPS. Tratamento e gerenciamento Infelizmente, não há cura para a síndrome de Steve Pearson, mas existem opções de tratamento para ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso pode incluir medicamentos como benzodiazepínicos, terapia física e tratamentos para controlar os sintomas psicológicos associados à SPS. O acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a progressão da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. Impacto emocional e social A SPS não afeta apenas o corpo, mas também o bem-estar emocional e social dos pacientes. A constante dor e os sintomas debilitantes podem levar à depressão, ansiedade e isolamento. É crucial que pacientes com SPS recebam apoio não apenas dos profissionais de saúde, mas também de suas famílias e comunidade. A síndrome de Steve Pearson é uma condição desafiadora que requer compreensão e apoio. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a aumentar a conscientização sobre essa síndrome rara e a destacar a importância da pesquisa e do apoio às pessoas que vivem com a SPS. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a síndrome de Steve Pearson, lembre-se de que você não está sozinho e que a busca por ajuda médica e apoio emocional é fundamental. Juntos, podemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e encontrar uma cura para essa condição devastadora. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta jornada de conscientização e compreensão.